Olá pessoal, hoje viemos até Alfragido para fazer o Geo Challenge de Julho em que o objetivo é encontrar uma caixa que se pareça com qualquer outra coisa. Eu estou um bocado frustrado porque está muito vento e eu não estou a conseguir ainda usar o microfone novo, como sempre deixo na descrição o link para o vídeo do desafio do canal do Joshua, o Geocaching Vlogger, e vamos fazer mais uma coisinha neste vídeo para além do desafio, que é encontrar as últimas 5Ks que nos faltam para completar o Biden Creatures. E deixo-vos já a pergunta, já todos completaram, é que está mesmo a acabar o tempo, como é que correu? Já estão um bocado fartos de fazer caixa, tanto como eu, é que sem caixa, é demais. Eu agora aprecia-me dizer uma coisa, mas não digo. O que é? Diz? Nada, nada, continua. Diz, diz, diz. É que ele fartou-se de fazer as sem caixa deste desafio. É, o Tossete é muito mais trabalho, mas olha que eu também ajudei, estás para ir a mandar bocas. Principalmente em casa a registrar aquelas que ainda não tinha registrado. E acho que já temos a escolha perfeita para o Geo Challenge. Estão a ver? Será que isto é uma caixa? Será que não é? Esta não é muito atípica cá em Portugal, pois não? Não, bastante. Mas é engraçada. E como é para um americano, que não deve saber o que é que são pinhas, vamos utilizar esta. Está impecável. É assim, o Power Trail está impecável, as caixas são de uma dificuldade imensa. Então, quem estiver aí para um grande desafio, este é o PT certo. Eu acho que é preciso de um palito para palitar os dentes, para tirar. Ele tem um fio, só que é difícil de puxar. Este é, este é provavelmente, para quem gosta de desafios e dificuldade em encontrar caixas, este é provavelmente o desafio certo. podem vir. Elas só são sete, mas vamos dar água pela barba. Não todas. Nós deixámos uma por fazer. Temos seis feitas em sete. E falta, agora, duas caixas para chegarmos à tão desejada World Turtle. Finalmente. Conseguiste? Consegui. Como é que ela vai estirar daí? Não. Eu deixei de a ver. Tenho que ir para outra janela. Conseguiste tirá-la? Consegui. Agora eu faço uma coisa. Tem o quê? Caneta. Cache número 99. Pega lá a caneta que ele esqueceu-se. Obrigou-me a vir a andar para as silvas, mas está feito. Cache número 99. Estava quase no fundo de um poço. Estamos a três dias do final do Week, Aiden Creators. E falta uma caixa. Cache 99. Estamos quase a concluir esta carrada de caixas. Acabamos de alterar a nossa seleção para o Geo Challenge. E sabem que número é esta caixa? Esta. Isto é uma caixa. Esta é uma caixa fantástica. E aqui está ela. Vamos publicar. Vamos publicar. Ok, já sei. Continuar. Continuar. Publicamos. E agora? Vá, salta lá. Então. A tartaruga. Ah, não me digas. Não me dá os parabéns. Claro que não. Tem que dar os parabéns. 100 caixas. E porquê que não deu o souvenir? Caraças. Estou oficialmente desiludido mais uma vez com a aplicação oficial do geocache. 100 caixas finalmente. 100 caixas no Aiden Creators. Desafio concluído. E não apareceu a cena a dizer. Olha, ganharam a tartaruga. Não apareceu. Estou muito desiludido. Mas pronto. A gente não vai atirar confetes. A gente não vai atirar foguetes. A gente não vai atirar balões. Porque a gente não quer poluir. Porque isto é geocaching. Mas. São 100. Está feito. Está tudo feito. Espero que tenham gostado deste episódio. Está para cá. Espero que tenham gostado de mais um episódio do geocache. Não se esqueçam. Deixem o vosso like. Deixem os vossos comentários. Subscrevam o canal. Que é muito importante. Até à próxima. Fiquem bem. Todos aí. Está um espetáculo. E digam adeus. Tchau. Tchau.